Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, essa killerzinha aqui, perfeitamente, perfeita, maravilhosa, tudo, eu amo essa killer de verdade. Com essa nova skin, que é a skinzinha nova dela que lançou aí, que eu achei muito linda, que meu Deus do céu, eu fui correndo comprar essa skin. Na moral, véi, muito bonita, de verdade. E não custa nada trazer um videozinho aqui com ela pra vocês, beleza? Jogando aqui com ela, porque faz tempo até que eu não trago um videozinho com ela, eu acho que é uma killer super divertida de jogar. Minha killer é preferida, pra quem não sabe, tá bom? A Nurse é minha killer preferida, não é porque ela é a melhor do jogo, mas sim porque eu acho ela muito divertida de jogar com ela. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha que eu tô usando diferenciada com ela, até que tem o barbecue, né, e o shadowborn que eu geralmente uso nela, que eu gosto muito de usar. Mas tô com duas bugs aqui que eu geralmente não uso nela, vocês não viram usar essas bugs nela nunca, tá ligado? Enfim, essa build consiste no barbecue e chili. Toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack. A cada survivor diferente que eu engancho. Um dos altos 100%, então eu consigo uma vantagem muito boa na gameplay e também ganho bastante pontos. Aqui o shadowborn, que basicamente aumenta o meu FOV, o meu campo de visão. Eu acho esse perk bem interessante pra Nurse, acho muito bom mesmo, de verdade, eu recomendo vocês usarem. Aqui tá aqui, aqui tá aqui, o Poppy World of Weasel, que é um perkzinho que eu já trouxe aí pro canal várias vezes, usando no Fridge, em qualquer outro killer, também já usei. Enfim, é um perkzinho que eu nunca, acho que eu nunca usei na Nurse, pra ser sincero, mas eu quero testar aqui pra ver como é que vai ser. Eu não tô acostumado a usar com ele, mas eu vou tentar lembrar de usar ele, tá bom? Confia em mim. Então, esse perk aqui, quando eu engancho alguém, eu tenho 1 minuto pra poder chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, chuto o gerador e ele regrede 25% automaticamente. Então, um perkzinho aqui, anti-gen, muito bom de verdade. E aqui o Hex Hunted Ground, que tem 2 totens efeitados no mapa. Se alguém quebrar um desses totens, o outro desliga e todo mundo fica 1 minuto exposto. Ou seja, todo mundo cai em 1 hit só, caso eu ache. Então, é um efeito que dura 1 minuto, então eu posso simplesmente acabar com a partida, só porque alguém destruiu esse totem. Enfim, aqui eu não vou com nenhum addon, não vou conferir, não vou com nada, porque a Nurse não é uma killer que precisa de addon, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um Omega Blink aqui, bem forte, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, mas... Se quiserem, eu posso trazer vídeo com ela com o addon pra servir um poder dessa Nurse, dessa killer maravilhosa, meu Deus do céu. Enfim, gente, bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá com essa... Olha, olha, agora que eu vi a mão dela ficar verde, barra azul, verde e água, talvez, sei lá. Olha que maneiro, eu gostei muito. Meu Deus, eu vou virar a Menorce de novo. Que que é isso, velho? Mas que que é isso, mano? Que delicinha, velho. Vamos ver. Não tem ninguém ali? Vamos dar uma olhada aqui? Ninguém aqui também? Eu nasci lá. Ó, destruíram meu totem. Já, já tá todo mundo exposto, já. Vamos ver. Vamos ver. Destruíram meu totem. Vamos ver se... Nossa senhora. Foda que ele destruiu muito rápido. Eu queria que... Quando eu estivesse em Chase com alguém, tá ligado? Acharam muito rápido. Imagina se fosse arruinar. Eu ia ficar meio triste, hein? Ou qualquer outro totem. Ui, a senhora. Eu apertei o botão de bater, só que não bateu, velho. Sei lá, mano. A lenda. Ah, lenda, velho. What the fuck? Ah, ela correu pra cá, ok. Ouvi a respiração dela pra cá. Oh my god, man. Acabaram um gen já. Putz, aí eu dei mole, mano. Aí eu dei mole. Aí a Claudete sumiu que sabe, velho. Nossa senhora. O bagulho não deu o hit na hora que eu queria, velho. Puta merda. Mas enfim, é a vida. Tá, tava geral aqui então, porque acabaram muito rápido o gerador. Ainda tinha um pouquinho de exposed, mas já era, exposed, já era. Acabou esse meu exposed, velho. Aí eu trollei, mano. Aí eu sou uma lenda, velho. Ok, ela ficou aqui. Beleza. Finalmente um hit, né? Caralho. Enferrujado pra caralho, filho. Vai voltar? Não. Ué, ela tá aqui atrás? Ah, não. Achei que ela tinha ficado aqui, velho. Beleza. Consegui, caralho. Nice, nice. Vamos ver se a gente consegue já achar a gente no barbecue e fazer uma chase mais rápido que essa aqui. Foi muito demoradinha, velho. Jesus Christ, man. Ah, é muito demoradinha, Guzão. Ok. Ninguém no barbie? Não, tem sim, não. Não tem ninguém no barbie. Ó, foi mais um gerador caia aqui. Que isso, velho. Que troço rápido, mano. Você tá maluco, velho. Como que eu vou virar essa partida, mano? Consigo acertar. Nossa. Só foi quase, hein, velho. Ok. Ah, essa aqui foi rápida. Essa aqui foi rápida até, velho. Ok. Vão tentar salvar, mas não vão conseguir, não. O que é que eu acho que vai dar certo? Nossa, mas aí eles vão perder a partida por causa disso, velho. Ok. Vamos enganchar aqui, então. Beleza. Não vão conseguir salvar ela, velho. Consegui três hits de graça, mano. Meu Deus. Isso que dá. Isso que eu tô falando. SWF é boa até certo ponto, tá ligado? Porque se decidir que vai fazer merda, eles vão fazer merda, tá ligado? Querem salvar alguém e se ferra, tá ligado? É tipo isso. Olha que ela tinha DS, pode crer. Ainda tinha, velho. Ela foi salvar mó tempão já. Tá maluco, velho. Beleza. Já consegui pegar. A nurse é isso. A nurse é isso. É maravilhosa essa aqui. Meu Deus do céu. Que delicinha, velho. Pra que DS, né? Pra que DS? Eu vou pegar três segundos depois com essa belezura. Vamos lá naquela novinha lá. Eu acho que eu não vi. Ok. E a salvagem. Estão salvando bem rápido. Beleza. Achei que eu não ia conseguir pegar ela. Meu Deus, consegui. Nois. Nois. Beleza. Oh, my God. Mas ela tem DS. Era ela que tava no gancho. Nem tava lembrando. Vamos ver se eu consigo pegar ela três segundos depois de novo. Pra ela voltar, eu consigo. Dead Hard. Virei certo, mas ela tinha Dead Hard. Pode crer. Dead Hard contra a nurse é bem forte. Beleza. Consegui. Nice. Nem vou quebrar essa palha aqui. Porque palha de contra a nurse até ajuda, tá ligado? Até ajuda, velho. Meu Deus. Fala que o gerador tá indo muito rápido. Eu nem tô usando o Pop Gordoso direito. Ninguém pra cá. O Anny aqui. Podia até ter tentado arriscar o Hit, mas... Era burrice. Vamos dar uma chutadinha aqui, né? Pra pelo menos atrasar um pouco o gerador. Porque eu não tô... Tô nem me importando com o gerador, velho. Pra ser sincero. Bom, já foram salvar ela lá. Vamos voltar? Ok. Achei que ela ia farmar mesmo. Mas eles estão em SWF. Eles não fariam isso, tá ligado? Achei que ela ia tentar voltar, mas ela não voltou, não. Porque ela tava meio olhando pra mim. Achei que ela ia tentar voltar, mas ela jogou muito bem agora de... Simplesmente não tentar medibrar. Consegui acertar ela. Só que ela tem balance lane. Ela correu pra lá, beleza. Será que ela vai voltar agora? Beleza. Ela nem tentou medibrar, velho. Essa aqui eu tava na Disney, mano. Beleza. Já vamos voltar o gerador aqui inteiro, então. Vamos tentar enganchar um gancho aqui por perto. Ah, tem um aqui. Beleza. Vamos deixar ela aqui mesmo? Já foi mais um gerador lá. Elas estão lá se rilando, não sei. Eu nem vou chutar essa porra aqui agora. Tá quase zerado. Melhor eu gastar meu tempo em... Em derrubar os caras. É, aqui eu trollei. Tá, eu trollei o que sei, velho. Ok. Sabia que ela ia voltar. Ela sempre tenta voltar. Isso é bom pra mim. Isso me ajuda demais, porque eu sei que ela vai fazer isso. Daí ela cai, tá ligado? Tô só ouvindo ela. Velha, nem consigo usar o Dead Hard. Ok. Deixa ela nesse... Ela não morre também, não. Ainda é a segunda dela. Deveu uma pessoa que eu não... Ah, não. Ela já morre já. Pode crer. Tá, isso é interessante. Isso é interessante. Essa morte aí me ajudou bastante até. Nem sabia que ela morria, velho. Será que eles estão lá naquele gerador lá? Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui. Porra, desencargo de consciência, né? Ok. Eu nem vou chutar aquele gerador que ele não tá tão avançado também. Não é bom perder uma X por causa daquele gerador, tá ligado? Conseguiu só... Eu imaginei que ela fosse só correr reto mesmo, tá ligado? Então eu já dei um blinkzinho aqui. Entre a escavadeira e deu certo. Bom, já tô vendo a Nia ali já. Já vamos dar um blink direto nela. Hello Nia! Hello Nia! Nossa, que reviravolta essa partida, hein, mano? Meu Deus do céu. Ah! Ah, mano! É que esse jogo tem um certo aimbot. Ainda mais no gancho. Se o cara tiver no gancho... Nossa, eu virei certo, mas não consegui. Que bosta. Aí, tralou. Bom, vamos dar uma chutadinha aqui também. Porque tem um cara aqui com certeza. Tenho certeza que tem alguém aqui. Yep. Acho que eu não te vi, Claudete. É isso. Você acha que eu não te vi, né, Claudete? Aí, GG, velho. Sabia que ela tá naquele gerador. Tava muito mais avançado. Aí sim, meu irmão. Aí sim. Que delicinha. É essa skin aqui que é OP, velho. Acho que sou eu que tô jogando bem. Não, é a skin que tá jogando por mim, velho. É a skin que tá jogando por mim. Vocês acham o quê, velho? Cara, é muito bom, muito bom, muito bom. Acabou que eu nem... É porque eu não tô muito acostumado a usar o Papi Gordel e o Isonela. Pra ser sincero com vocês. Então acabou que eu nem usei tanto esse perk, na verdade. Mas... Vamos ver se ela vai sair do gancho ali sozinha. Vamos dar a chance, né? Mas não saiu, não. Aqui é GG. Era ela que eu não tinha enganchado ainda. Skin OP. Falo mesmo. Falo mesmo, velho. Tá aí, GG. 4 keys with the nurseman. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com o Corruption Intervention. Que quando a partida inicia, eu tenho 3 geradores bloqueados por 120 segundos. 3 minutos. Então, fico com menos 3 geradores pra me preocupar. Durante os primeiros 3 minutos de game. Então esse perk aqui eu acho bem melhor até que o Ruin, certo? Esse perk aqui é essencial. É muito bom você usar. Eu recomendo você usar. Ele tá no Santuário agora. Inclusive o Barbecue também tá no Santuário. Então, corre pra comprar lá no Santuário, beleza? Compre esse perk e compre o Barbecue que eu garanto que é sucesso. Enfim, esse perk é sensacional. E aqui eu vou com o Thrilling Tremors. Thrilling Tremors. Que é o seguinte. Quando eu pego alguém no colo e tiver um gerador que não está sendo feito por ninguém. O gerador fica bloqueado por 16 segundos. Vários geradores, entendeu? Todos os geradores do mapa ficam bloqueados por 16 segundos. Caso alguém não esteja tocando nesse gerador, entendeu? Então, eu usei agora. Eu tô usando duas perks antes de game aqui pra ver como é que vai ser. Porque são perks que eu também nunca testei na Nurse. E eu quero testar pra ver como é que é. Beleza? Então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá com os perks que eu nunca usei na Nurse na minha vida. Eu quero testar, tá ligado? A Nurse já chegou num nível que, tipo, eu só quero testar os perks com ela, tá ligado? Não ligo se eu vou ganhar. Eu só quero fazer uns blink bonito. Testar perks legais, perks diferentes com ela. É isso que eu faço com essa killerzinha maravilhosa. Foi a época que eu trarrarradava com ela, velho. Agora eu só tenho que cuidar por aqui, ó. Quatro geradores só pra cuidar com a Nurse, tá ligado? Tipo, easy, easy pra cuidar. O cara não foi, não deu meada. Deu meada aqui, velho. E o gerador branco, tá vendo? O gerador branco lá, não estão sendo feitos, entendeu? Não vão ser feitos por três minutos. Não vou dar o segundo blink pra ele não conseguir medir brã. Que o Mag... Relaxa que eu vou matar a Mag, mas deixa eu matar você primeiro, por favor. Dead Hard, já imaginei. Eu tinha que bater, tá ligado? Tinha que bater. Podia até ter esperado, mas ia ser perda de tempo. Beleza, amiguinho. Aí não deu, né? Usou o Dead Hard, depois já tranca o cu já. Não tem como. De novo com o Milharal, né, velho? Milharal pra Nurse não é a melhor recomendação, não, velho. É muito difícil enxergar os caras nessa bagaça. Tá, tem gente lá, beleza. Ó, e como eu peguei ele, ó. E como eu peguei ele, o gerador de tudo bloqueou também. Só isso aqui que eu não bloqueio. Passou correndo pra cá. Ela tá aqui, ela tá aqui ainda. Ele, sei lá. Hum, aí eu achei que ele ia ficar aqui, velho. Bloquei, bloquei a janela, bloquei a janela. Achei que ele ia voltar, mas não voltou, não. Agora voltou. Mas aí, previs... Ai, meu Deus, amigo. Mas ele tem Dead Hard. Então eu vou dar um blinkzinho aqui, ó. Nossa! Ele não tem Dead Hard, então. Eu fiquei, sei lá, com medo de bater nele. Sei lá, velho. Sei lá por que eu fiquei com medo de bater nele. Vamos só voltar aqui? Pra Meg não acabar o gerador? Não, não vai acabar o gerador assim, né? Também, tipo, tão fácil. Não, peraí. Vamos voltar, né? Que era meio óbvio que ela ia voltar, na verdade. Que o Jake, que o Meg... Ah, entendi. Os caras tem uma rivalidade ali, entendi. Ai, cara. Bom, acabaram o gerador lá. Já acabou o efeito aqui do meu perquizinho maravilhoso. Enfim. Vamos enganchar ela. Terminaram o gerador lá. Não sei se terminaram juntos. Ou se vieram... Alguém veio healar o Jake. Vamos ver agora. Ah, o Jake não tá mais aqui. Já vi a Claudete ali. Bom, já que eu não sei onde tá o Jake, vamos na Claudete. Ah, eu perdi tempo com o Jake. Se eu puder, ele já tá em outra chase com a Claudete e tal. Ah, beleza. Aí deu molinho. Aí deu molinho. Aí deu molinho. Bom, eles vão acabar acabando aquele... Acabar acabando aquele gerador ali, não vai ter jeito. Eu poderia até voltar ali, mas eu não tô tão tryhard assim. Eles vão acabar. É bom que eles ficam ali. Eu já consigo derrubar alguém, talvez. What? Cadê os caras? Correram pra esse lado aqui. Ah, correu pra lá, ó. Será que vieram... Vieram salvar ela? Nossa, os caras desapareceram, mano. Mandaram bem. Bom, eles vão salvar ela agora porque o Jake tá por ali. Vamos voltar, porque é bem óbvio que eles vão voltar aqui. E eu dou de cara com alguém direto. Não, pior que não. Mas cadê esses caras, mano? Cadê esses caras, velho? Bom, enfim. Vamos vazar. Ah, eu já vi rastro ali já. Pera aí. Ah, ele tinha dado de rádio sim. Olha aí. Eu não sei por que ele não tava usando, então. Mas consegui pegar ele. Whatever. Ele usou na hora errada. Ele tinha que ter usado um pouquinho depois. Eu caí. Eu iria cair com certeza, porque eu achei que ele não tinha, na real. Hum, beleza. Vieram pra cá. Eu ouvi. Sabia, velho. Eu ouvi o espacinho desse Jake, mano. Aí. Ele sabe gibrar bem, tá ligado? Mas é bem previsível, então. É, eu fiquei esperando o dead rádio dele, na real. Só que ele não usou. Ah, não sei por que eu bati agora. Eu sabia que ele usava, mano. Que idiota, velho. Bom, enfim. Eu só ouvi ele agora. Vamos, vamos andando. Os caras ficam putos com o Alknurse, velho. O Alknurse, pra quem não entendeu, é quando a Nus fica andando igual a retarda, ao invés de dar o blink, tá ligado? Aí os caras ficam, what the fuck, mano? What the fuck, what the fuck are you doing? What the fuck are you doing, mano? Já bloqueamos esses geradores aqui? Vamos dar uma olhadinha com ele? Pera aí. Tá, pode ser que tenha gente ali. Bom, já vi a Mega ali. Beleza. Eu vi que ela tinha ficado ali. Ela achou que eu ia dar o blink pra outra parede, né? Aí, certinho. Certinho nela, velho. Caralho. Não lembro se ela tinha Dead Hard. Ela tinha? Será? Não lembro. Acho que não sei se deu tempo dela usar ou não. Ou se ela só não tinha mesmo, tá ligado? Bom. Pelo menos agora ela não voltou, né? Aí deu um trabalhinho de eu ter que ir nela, em vez de só dar o blinkzinho e ela voltar pra meu colo, tá ligado? Bom, já vi o corro voando aqui. Tem alguém aqui, então. Se eu vi o corro voando é porque tem alguém aqui, velho. Vamos dar uma olhadinha nesse gerador aqui? Ah, ninguém ali. Ninguém ali. O gerador tá no mesmo lugar onde tava. Mesma... Mesma frequência. Ok. Ah, aí é uma lenda, velho. Eu vou só andar porque ele tem Dead Hard. Se eu der o blink, ele vai fugir com o blink. Com o Dead Hard, no caso. Ele nem usou o Dead Hard. Ele desistiu. Então, beleza. Vamos pegar ele aqui. Só se ele tiver The Size V, né? Não lembro. Acho que... Ah, ele tem The Size, sim. Eu ia falar. Acho que tem muito tempo que enganchei ele já, mas não tinha muito tempo, não. Não tinha mais de um minuto. É a vida, né? Foda é que ele tenta voltar... Ah, agora ele tem Dead Hard. Foda é que ele tenta voltar sempre, tá ligado? Então fica tranquilo de pegar ele até. Tá ligado? Tipo... É só dar um blinkzinho. Pra onde ele tava, praticamente, que ele vai voltar pro teu colo. Tipo... Ah, me dá um hit aqui. Beleza. Olha lá. Tá gente lá naquele gerador. Pra lá não tem. Vamos dar uma olhadinha lá naquele gerador, então. Por quê? Tá perigoso isso aqui. Tá perigoso isso aqui. Tá perigoso. Tá perigoso. Por mais que eu esteja fazendo chases bem rápidos até. Tá perigoso isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hello. Eu vi... Eu vi na... Entre a parede ali, velho. Não tinha mais alguém aqui, será? Não, é... Eu vi que era ele no barbecue mesmo, mas não tinha mais ninguém aqui, não. Elas estavam naquele gerador lá. Pode ver. Bom, é bom que aquele lá... Aquele lá tá meio feito, né, velho. Eu vou enganchar e vou ver os caras no barbecue. Se eu não ver é porque eles estão aqui na minha direita, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver... Eu vi... Eu vi lá. Vamos lá nela, então, vai. Eu vi que ela voltou pra direita aqui. Vamos subir nesse morrinho pra ver se eu consigo ver. É, vi mesmo. Ela usou o sprint bus, parece. Tá bem rapidinho. Sabia que ela ia vir por aqui, velho. Ela veio voltando. Será que ela vai farmar ele? Ah, ela voltou. Meu Deus, a lenda. Não voltou? Esperta. Beleza, é a vida. Não sei se ela... Ah, salvou aqui. Aí é de Lug Nurse, né, velho? Aí... Aí eu trollei. Eu consegui chegar nela ainda, mas... Ai, que boa. Por que eu dei o blink precoce? Eu sabia que ela ia voltar, tá ligado? Aqui ela vai voltar. Aí não tem como. Ali eu sabia que ela ia voltar. Só que... Só que, sei lá. Eu tenho que dar o blink pra ver se eu consegui dar o hit. Eu acertei ela, mas eu bota. Eu quase acertei. Tô falando. A Nurse é assim, velho. A partida tava... Tava... Tava perigosa, entendeu? Mas se der um mole, mano, já era, velho. Vai perder. Tipo, salvou na minha cara. Eu ia pegar a Mag, tá ligado? Bom, enfim. Ih, ele pode ter DS. Senão eu acho que ele já usou o DS dele. Já usou o DS dele. Aqui é GG, velho. Aqui é GG, velho. Aqui é GG, velho. Aqui é GG. Era só enganchar. Ninguém quer ver essa parte, né? Então, tudo bem. Vai. Vamos pro final do vídeo já, né? Então tá aí, galera. A partidinha com a nova skin da Nelis. Fazia um tempo até que eu não trazia vídeos de Nelis pro canal, né? Mas essa killer, meu Deus. Essa killer merece. Ainda mais que lançou uma skinzinha nova. Eu fui correndo comprar. Eu não penso nem em duas vezes. Olha que skin maravilhosa, velho. Meu Deus do céu. Tá lá. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeozinho. Muito obrigado por vir lá. Todo mundo que acompanhou até aqui. Se puder, deixar o like aí. Eu não peço muito isso, mas... Deixa o like aí quem estiver aí na estreia. Um salve pra todo mundo que tá aí na estreia, beleza? Se puder, deixar o likezinho pra me ajudar aí. Que tem gente que esquece, beleza? Então é isso, galera. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.